Tudo passará por isso, eu creio assim está escrito Não ficará pedra por pedra aqui nesse mundinho Seu dinheiro, sua mansão, sua fama Seu carro importado e a mina que diz que te ama Sua beleza, sua vitalidade Somente interior que permanece de verdade Tudo passará, pra muito já passou Como minha adolescência que no crime se aprofundou Não se afundou graças a Deus e o respeito Que prevalece de quebrada, de peco em peco Muitos aí não tiveram a mesma sorte Pagou pra vacilar na quebrada e levou sacote Perdão meu Deus, eles não sabem o que fazem E tá muito louco e cada dia mais covarte Quem me ama dá pra ver dentro dos olhos Na mesma direção também enxergo quem por mim tem ódio Ei presidente, tudo passará Sentado em seu trono a vida inteira, cê não vai ficar Compra seu mandato, faça por merecer Meu povo quer ajuda, sua esmola fica pra você Ei deputado, ei senador, ei ministro, ei ei doutor O governo por aqui está desgovernado O futuro do Brasil está andando armado Muito cuidado, alerta, é muito receio A bagunça tá geral, já não se tem o respeito Ordem e progresso, irmão É para o povo brasileiro Mas tudo vai passar Tudo passará Diz seu sangue E tudo vai passar Diz seu sangue Tudo passará, pois cada um tem sua vez Quando Jesus voltar cê vai dar conta do que fez Tintim por tintim, grão por grão Aí você vai ver se compensou pagar de bandidão Não tem vez, não tem foi A cena é triste, sai três e volta dois A covardia por aí não tem dia e nem hora O mundo tende a piorar e meu povo não acorda Os pipete por aí tão afoito Se sujando na quebrada por tão pouco Pense bem nas atitudes que você tomou Responda pra si mesmo, será que compensou? Veja o que plantou, cuidado com o que vai colher A perda de ensino no mundo é uma escola pra você Aqui você aprende o que é certo e errado Aí cuidado o pipete pra não acabar seu curar A cena é triste, sangria e só somente chora E você é esquecido e sepultado em uma cova Poucos serão os da quebrada que terão respeito Com uma amizade eterna no lado esquerdo Do peito eu falo sério, paz é o que quero Espero no coração de cada ser humano Canta canção e abaixa o cano Em papo sei te ver o sangue escorrer Irmão matando, irmão deixa de sumando Pra quem tá vivo e vivendo vai me escutando Corro a contra o tempo, pois ele está te matando Infelizmente são poucos que querem ir pro céu Muitos preferem o inferno sem assumir seu papel É tempo de se arrepender, olha pra Deus Buscar na vida tudo aquilo que você e eu Perdeu Tudo que na vida por direito é meu é seu Mas tudo vai passar Tudo passará Tudo passará De seu ser E tudo vai passar Tudo passará De seu ser De seu ser Tudo passará Mas tudo vai passar Tudo passará Tudo passará De seu ser E tudo vai passar Tudo passará De seu ser De seu ser Tudo passará De seu ser 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 De seu ser